Um adorador por excelência, quero ser, quero dar o melhor, o melhor, diga bem forte. De mim, quero oferecer, sacrifício de louvor, quero ser, quero ser, vem mais! Do que já sou, um adorador por excelência, me tornar, eu quero só ouvir a igreja agora, eu não vou me importar.